Olá meus queridos amigos mais uma vez aqui com vocês olha só essa diferença que tá acontecendo aqui agora tô muito feliz não sei nem o que falar gente eu gravo meus vídeos daquele jeito pega o celular vou gravar no monitor vocês acreditam que eu ganhei uma câmera de uma pessoa que é inscrita no canal e ela falou assim olha eu vou te dar uma câmera e deu e eu falei assim não não que isso que isso que isso e chegou a câmera aqui na minha casa a pessoa lógico já me conhece de algum tempo e me deu uma câmera eu fiquei assim não soube nem o que falar sabe é eu fico muito emocionado eu fico grato é eu acho que eu acho não tenho certeza que é o que eu sempre falo é nós brasileiros somos muito solidários só nos falta oportunidade eu quando tô aqui no canal gravando às vezes eu já até pensei muito tempo em desistir quando começam as pessoas falando e ofendendo e algumas amigos assim próximo falou Fernando para com isso sabe é você vai acabar se perdendo seu tempo e ainda se magoando e eu falei assim não a gente não pode se deixar levar por algum probleminha que possa acontecer e a gente tem que se doar cada vez mais para que a gente possa ajudar outras pessoas e se ajudar então quando a gente dá a gente acaba recebendo essa bondade que a gente faz não que eu seja bonzinho gente a pessoa afina uma mãozinha não é isso o canal eu também tô me ajudando com isso porque a gente troca informações é a gente compartilha dúvidas e a gente aprende e quando alguém faz uma coisa assim desse tipo né ver a tua dificuldade e quer te ajudar gente não tem nem o que falar então só tem lógico não fala o nome da pessoa que a pessoa até pedir para não falar mas muito obrigado e tudo isso eu devo a vocês que estão aí participando canal que me entende que sabem da minha dificuldade de gravar eu gravo de qualquer jeito eu pego o celular quero gravar na hora não quero perder tempo como agora mesmo já instalei a câmera vou gravar e é desse jeito e só tem hora de descer e o canal é nosso é tudo que o canal vai crescendo é de vocês porque vocês são responsáveis hoje nós chegamos a mais de 1.500 inscritos inscritos a família cresceu muito isso deixa a gente empolgado e quer fazer e aí eu muita gente pede whatsapp eu não tem como dar whatsapp gente porque é muita gente não tem como é imagina mil pessoas com te ligando querendo saber informações se eu fizer um grupo não vai suportar a quantidade de pessoas então resolvi fazer o o facebook como vocês estão vendo aí fiz até martes em aqui eu fiz improvisado tá ó a câmera tá tremendo porque improvisei aqui também num tripé para poder vocês pegar eu queria gravar logo e aí eu já fiz o facebook esse essa página já tem algum tempo mas aí eu fui modificando ela um pouco e ela vai ser agora minervale e vale fire vale fire é um outro canal que eu também fiz agora pouco tempo é mais de laboratório é onde a gente vai pegar as placas vai fazer overclock ao máximo vai ver quanto que mais placas aguentam vai fazer modificações eletrônicas é laboratório vale fire é um canal de laboratório ainda tô começando a pensar pensar nisso e o minervale é o nosso canal aí né que a gente está aí é o que eu tô postando esse vídeo e resolvi fazer um facebook porque no facebook a gente pode trocar informações de uma forma diferente além de poder ter fotos é esses dias uma rapaz falou eu tenho uma placa mãe eu queria que ele tivesse tivesse tirasse uma foto da placa mãe para poder ajudar e saber se aquela placa tinha um slot PCI Express nem todo mundo entende disso só que o YouTube não tem foto e eu tenho que gravar vídeo então é Facebook não YouTube não dá para colocar foto ali que o YouTube se colocar seria maravilhoso porque as pessoas poderiam postar foto logo e a gente trocar informações é pessoas querem colocar foto das rígues eu colocar foto das minhas rígues uma improvisação porque muita gente fala assim ah Fernando dá para colocar uma outra tem um computador e eu quero colocar outra placa de vídeo nesse computador às vezes gente não dá placa mãe tem um slot PCI aquele que não é 3.0 e não não vai caber ali dentro você tem que improvisar então por foto a gente pode dar exemplos mais fácil então fiz o facebook uma página e que eu espero que as pessoas se curtam a página para poder acompanhar então é mais um canal que a gente tem de comunica comunicação e vou continuar gravando os vídeos agora de uma forma melhor mas também da minha forma lá improvisada porque é prático você pega o celular e grava não vou deixar de gravar assim é pela velocidade que a gente faz e vir para cá também quando for coisas mais complexas dessa forma é muito melhor tá eu tô gente é muita alegria isso só eu isso tudo eu devo a vocês estão se inscrevendo sabe que estão aí participando que estão aí me incentivando vocês não consigo demonstrar a minha alegria não vou ficar falando que eu vou chorar e gente eu não tô aqui ajudando ninguém não eu às vezes falo assim ah para ajudar para não sei o que mas na verdade é uma forma de falar tá porque não é que eu esteja ajudando nós estamos nos ajudando é uma troca é eu não tô querendo ganhar presente também não gente nem isso não tá eu não pensar que eu tô querendo ganhar presente só porque eu meio não pelo amor de Deus não é isso a troca é o presente que eu quero que a gente troque é na mineração você tem uma placa e fala quanto que você faz quanto tá dando certo a placa é boa sabe tua placa ruim se você instalou e e deu certo futuramente eu tenho a gente vai falar muito sobre pulso né as coisas de mineração qual é a melhor moeda para minerar o que tá dando melhor retorno o bico como é que tá então isso tudo é a nossa troca é o nosso presente então gente muita coisa para falar facebook agora a gente tem uma página aí da nosso canal o endereço é facebook.com barra vale vale eu coloquei o vale fai porque o miner vale tem acho que uma empresa aí eu não pude colocar e como tem esses dois canais aí eu resolvi colocar o vale fai que é fácil de encontrar escrever e aí a página vou começar colocar as coisas aí né tal ó que cara bonita meu deus e peço ajuda de vocês para participar da da página colocando fotos colocando ideias fazendo perguntas e começar agora de uma uma outra jeito de gravar os vídeos para gente acelerar isso tem muitas perguntas para responder muito vídeo para gravar e agora dessa forma acho que vai acelerar bastante aí a a troca de informações tá gente muito obrigado é é um vídeo é um vídeo de agradecimento e também para falar do facebook a e você lá no no canal da gente uma o miner vale o miner vale você tem eu coloquei um botãozinho aqui ó tá vendo aqui ó facebook do canal é só clicar aqui ele já vai direto para facilitar já vai direto para o facebook e aí você curte a página né e acompanha a esse mais um canal de informação que a gente tem tá muito obrigado se inscreve no canal miner vale ativo o sino de notificações ainda você não fez isso e vamos trabalhar minerar dúvida gente bota aí que a gente vai respondendo tá fui tchau muito obrigado gente é é é a felicidade e nós ainda não sei mexer por aqui não mas tá aprendendo é aqui né tchau gente fui